Fala galera, beleza? Henrique Nara voltando com mais um vídeo pra vocês E vamos aqui começar a continuar, quer dizer, né, nosso detonador GTA IV Que no vídeo passado paramos aqui, né, fizemos lá a missão de introdução Então agora vamos aqui fazer a primeira missão mesmo, né, a que vale mesmo a pena É, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, vocês estão vendo ali aquele banner que eu tô mirando ali mais ou menos pra cima Não tem arma pra mirar, mas eu vou mirar aqui, ó Aquele banner onde eu tô mirando Ali mesmo tem um colete ali em cima, viu, se vocês conseguirem subir lá em cima, vocês conseguem pegar um colete, ok E eu vou mostrar agora aqui onde a gente consegue pegar uma arma, tá, uma pistola com 17 tiros, eu acho Vamos lá então, pegar essa pistola Eu vou mostrar aqui pra vocês onde, acho, eu sei onde pega aqui algumas armas, tá, não é todas, mas algumas Vamos ver aqui, vamos ver, aqui mesmo, ó É, vamos aqui, parar o carro aqui O carro continua ligado, ok Ó, ali onde eu tô apontando tem um taco de beisebol também, tá, vocês podem ali pegar Deixa eu ir pegar Agora, eu sei aqui onde tem uma... Porra, sai viado Eu sei aqui onde tem uma... Submachine gun Uma TMP, eu acho É TMP Eu sei onde tem uma TMP Vamos lá pegar então Uma SMG, quer dizer, né TMP, eu acho que é SMG é diferente da TMP É, esse mesmo caminho aqui que vocês estão vendo que eu tô fazendo, beleza Vocês fazem esse mesmo procedimento, esse mesmo caminho aqui que vocês vão conseguir pegar a arma lá legalzinho, ok Sem nenhum erro, sem trapaça, sem nada Lembrando que esse detonado não vai ter trapaça alguma Tudo aqui é na base da manha mesmo, na base da aprendizagem do mesmo, tá Vamos lá então pegar aqui, ó Deixa eu ver Cara, aqui, aqui, achei Eu já vou pegando essas armas aqui pra não ficar mais equipado, né, cara Pra ficar melhor Aí a gente já tem arma pra fazer roubar, matar, ameaçar as pessoas Aqui, ó, aqui mesmo nesse negócio aqui, ó Aí Uma TMP com 50 tiros, ó Já tamo com um taco de beijo, uma pistola e uma TMP Ok, já tá pra nós roubar um carro só de mirar pro cara, ó Ele não viu a mira da arma pra cara dele Aqui, vamos roubar esse carro e vamos lá fazer a missão Aí, ó, já dá pra gente roubar o carro assim de boa Sem precisar meter a porrada nesses vagabundos, ok É, tem alguns carinhas aqui que tentam reagir ao assalto, tá Então, quando eles, a mira pra eles, eles tentam, tipo, tenta fugir Aí nós é obrigada a matar eles É, mas não é recomendável você reagir ao assalto, né Vamos lá então fazer a missão do, do Roman, né A primeira missão aí do game praticamente Eu acho, eu só queria mostrar um negócio pra vocês Que eu acho que eu sei onde tem um colete aqui, ó Aqui, 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 achei Achei É aqui, será? Ah, cara, é por aqui que tem um colete, cara Eu juro pra vocês que tem um colete por aqui em algum lugar Eu sei, eu sei, deve estar aqui dentro Aqui, aqui, não é aqui, ó Aqui, achei um colete Nossa, que legal, meu, muito doido Se vocês assistirem meu detonado aí por bastante tempo Vocês vão aprender tudo do jogo, tá Vocês vão ficar super craques mesmo É porque eu já jogo esse jogo aqui Faz uns dois anos, né Então, eu já zerei ele uma vez E quando, depois de zerar, eu fiquei jogando Pra descobrir os enigmas dele, né Os bugs, os bagulho louco Vamos lá, então, fazer a missão do Roman Ok? É o R lá no mapa O Rinho de azul, ó Vamos lá, deixa ele lá logo Que a gente já fez aqui Bastante coisa, né Já caçamos bastante arma Esses taxistas, eles são um pouco chatos Eles gostam de achar briga com a gente, viu, pessoal Então, quando vocês baterem no carro deles Ou qualquer coisa Eles, com certeza, vão querer bater em vocês Então, tome cuidado aí Mas quando a gente tem arma Se a gente começar a arrumar briga A gente só pegar arma na mão Que os briguentos já saem de perna Porque eles não querem morrer Alguns só que ficam ainda Que querem brigar Mas a maioria sai fora Beleza O nome dessa missão é Você decide Aí, está cursando O Roman falando do radinho Tal Vai se fuder, porra É, vou pular a corticene, né É, como eu já disse Eu não vou deixar as corticenes Nesse jogo, ok Eu vou pular a maioria delas Eu vou deixar algumas Apenas que forem importantes Ou que forem legais Essas iniciais Não são tão interessantes Nem legais São apenas Corticenes bestinhas, ok É, lembrando, pessoal A gente ainda está com o celular travado Depois dessa missão aqui Que a gente desbloqueia o celular Para fazer código Para ligar para a polícia Para passar Trótipos Esse bagulho assim, ok Mas disso não dá, não Estou cortando caminho por aqui E se vocês quiserem Vocês podem fazer desse jeito Também que eu estou fazendo, tá Cortei um belo De um caminho aqui Para a nossa missão Pode quebrar tudo O carro do Roman mesmo Aí ele não liga Matar aqui o cara de atropelado Desculpa, tiozão Vou subir aqui na calçada Nessa missão aqui Acho que nem vem Polícia atrás de nós Se a gente atropelar o pessoal Eu não lembro Aí, ó Só parar o carro aqui Nesse Nessa marca que tem ali Naquela flechinha Apontando para baixo Olha lá, ó Aperta espaço Para pular as corticenes Esses bagulhos Espaço ou Enter Sei lá Aí pula Vamos arrumar o carrinho aqui Para não ficar no meio da rua Deixa eu estacionar Beleza Aí agora aqui Vai explicar um pouco mais Sobre o jogo, tá A gente fica parado aqui E o jogo mesmo Vai explicar algumas coisas Para a gente, ó Aí, pessoal Como vocês podem ver Já desbloqueamos o celular Agora para a gente mexer nele E aperta menu, ó Olha lá Aí dá para ver a agenda No decorrer do jogo A gente vai ter um monte De contato na agenda, tá Dá para ver a hora e o dia É... Organizador Multijogador Se você fizer algum código Fica gravado aqui no celular Beleza Aí, ó O Roman já está ligando Para a gente, cara Nossa, a primeira ligação Aí do game é o Roman É... Do decorrer do jogo A gente também vai desbloquear A câmera, tá Do celular Para tirar foto O celular Nossa, tem câmera Só tem desbloquear Apertando duas vezes Para cima A gente desbloqueia Os negócios aqui, ó De fazer chamada, tá De fazer ligação Vou mostrar para vocês Um negócio bem legal Vocês apertam duas vezes Para cima E abre o discador do celular E você Discando o número aí Já dá de boa Para você ligar Para qualquer número, tá Aí você escolhe lá Um... É... Um é a polícia O... Dois é a ambulância E o três é o bombeiro Aí eles vão vir É... Depois que esses caras Chegar Que vocês estão Atravessando a rua Vocês ligam para o Roman, tá Não deixem de ligar Senão o Roman Morre lá dentro Eles estão armados Liga para o Roman É... O Nico vai avisar ele aí, né O Nico é tipo um olheiro Aí avisando o Roman E eu vou usar um negócio Que é muito louco, tá Eu vou virar ali Para o lado Eu vou tentar Virar ali para o lado Eu vou levar algum tiro Mas isso é... É fato Aí eu não levei nenhum tiro Acho que o Roman Que levou Vocês fazem esse mesmo caminho Descer aqui Descer aqui E os caras eles vão sempre Enroscar ali em cima Eles nunca Vão conseguir passar Dali de cima, tá Eles sempre vão enroscar Então você faz esse caminho Que eu fiz, ó Vocês já viram Que a gente tem que despistar Os maluquinhos, né Os inimigos E a gente assim Despista eles rapidamente, ok Ó, esse carinha vai pau Pau, matei o judeu É, vocês viram Que é muito simples Essa missão, né Fazendo do jeito Que eu fiz Ou se você tiver sua tática Sei lá Faz do jeito Que você souber aí Que é muito fácil mesmo, tá Só morre quem quer Nossa Uh, olha aqui Que beleza Vou mostrar pra vocês também Como achou roubar a arma da polícia Vamos ver se vai dar aqui Vamos ver É basicamente esperar o policial Sair do carro E atropelar ele Dá pra atropelar Ó, vamos ver Não vai dar certo Isso daqui Porque tem muito policial já Você pega um policial na rua Sozinho Mexe com ele E depois você atropela ele E a arma dele vai cair no chão Você vai lá e rouba a arma dele Beleza Vamos levar o Roman De volta aqui A car service dele aqui A empresa de táxi dele aqui Tá Vamos deixar ele aí Nosso carro todo manchado de sangue Tá Lembrando que aqui no GTA IV A gente tem lava jato A gente pode lavar nosso carro Né Ele vai ficar limpinho de novo Ele só não vai desamassar nem nada Mas vai ficar limpinho Beleza Ganhamos Ficamos agora com 55 A gente vem aqui Liberte City Com 25 dólares E agora estamos com 55 dólares Deixa eu parar o carro do Roman aqui Eu vou abandonar aqui esse carro Sai de trás jato Vou mostrar pra vocês aqui Como vocês passarem trote Ah Já chega um cara querendo me matar Cuidado que aqui é cheio desses gangsters Tá Então se matar alguém Ou der tiro em alguém aqui Com certeza eles vão querer matar a gente também Mas vamos lá Se vocês apertam o celular Pra cima A flechinha é pra cima Se for de PC Com certeza vai ser o teclado Você aperta pra cima Duas vezes Aí aqui você digita no teclado numérico 9 e 1 Opa De ter errado 9 e 1 Que é o número da polícia dos Estados Unidos Lá eles digitam assim mesmo Olha lá Vai aparecer isso aí Olha lá Você está falando de serviço de emergência Aí nas flechinhas mesmo Você consegue mexer Com o 1 O 2 e o 3 O 1 é a polícia O 2 é a ambulância E o 3 é os bombeiros Então vamos escolher O polícia Aí você pode cancelar a ligação Que eles já vão vir Olha lá Vou me disfarçar um pouco Já dá pra escutar lá de fundo A sirene Já veio Eles vão sair do carro Vão falar um bagulho Hello Hello Ele se pedir Olha lá Sempre que você fizer isso vai aparecer Tá pessoal Vai vir a polícia Em algumas missões Eu vou usar a ajuda da polícia também Missões de tiroteio e tal Eu vou chamar a polícia Pra dar um reforço pra mim Quando você chamar a polícia E tiver algum tiroteio A polícia vai matar Quem está te atirando Mas você não pode dar nenhum tiro também Porque senão eles vêm atrás de você Entendeu Só você assistir meu detonado aí pessoal Que vocês vão Entender tudo sobre o jogo Vai ficar bem crack mesmo Beleza Vocês estão vendo ali O minimapa ali no canto Abaixo ali Do lado verde O sanguinho verde O sangue é o verde E o azul é a colete E o verdinho Que é o sanguinho ali Tem um símbolo de mensagem Logo abaixo dele Você pega o celular E aperta a lei Olha lá Merda Preciso de ajuda Venha para o depósito rápido Do cara Roman Beleza O Roman já está falando Para a gente ir lá Para o depósito Beleza Mas isso vai ficar Para o próximo vídeo Porque esse vídeo aqui A gente já fez bastante coisa O Nico já está cansado E agora vamos tirar Uma soneca Beleza Vamos tirar uma pestana Bom pessoal É isso então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta a valia se possível Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Detonado de GTA 4 Falou Fui nessa Tchau 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 Tchau